Fala galera, Matheus aqui, gamers sem regras, sentiram falta dos vídeos convencionais? Pois é, eles voltaram, então galera, como vocês sabem, saiu aí Forza 7, Gran Turismo Esporte e tal Muito debate na internet de qual é melhor, qual é pior, ai o metacritic e isso, ai o não sei o que, aquilo e tal e tal E essa briga vai ficar aí eternamente, até porque jogos, né, são questão de gosto e tudo mais Mas e aí, velho, tem uma coisa assim, tem coisas que são mais certas, né, tipo assim, qual é mais bonito, qual é mais bem feito, qual é mais detalhado Pra isso a gente precisa de um especialista ali para comparar e mostrar para a gente, correto? É pra isso que existe aí a Digital Foundry, né, também conhecida como Digital Sony Aliás, ela só é conhecida assim quando ela fala, né, quando convém, né, digamos assim E como vocês sabem, ela faz ali as análises dos jogos, né Hoje, ela fez esse vídeo aqui, ó, como vocês podem ver, análise técnica, né, Gran Turismo Esporte versus Forza 7 Onde o cara ali pegou e analisou vários e vários departamentos, digamos assim, né, dos dois jogos e tal Para ver em qual área 1 era melhor, qual era pior, qual era mais bonito em uma área, qual era pior em outra área e assim por diante Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, ele é um vídeo longo, muito detalhado e tal Mas enfim, se você assistir, assim como fica demonstrado lá no vídeo, você vai chegar a uma conclusão óbvia Gran Turismo Esporte é mais bem feito, mais bonito e mais detalhado que Forza 7 Agora tem um pequeno detalhe, aliás, um grande detalhe A versão do Gran Turismo Esporte que eles avaliaram estava rodando no PS4 Pro É, o PS4 Pro, 4K fake, né, fracassado, lixo e tudo mais A versão do Xbox One X não foi usada no Forza 7, não, foi além, velho Foi a versão PC no Ultra, que é a que eles tinham ali disponível para utilizar, né Então você veja que já começa por aí, né, a comparação não seria justa, digamos assim E mesmo assim o Gran Turismo Esporte saiu por cima Iluminação global, sombras, árvores, a torcida, detalhes dentro do carro, fora do carro e tudo mais Tudo isso é superior no Gran Turismo Esporte, incrível, né A única área onde o Forza 7 sai vencendo seria ali a questão da nitidez em algumas áreas, né Tipo o asfalto, é claro, porque ele tem uma resolução maior, né, 4K Isso é, supondo que você jogue no Xbox One X ou no PC no Ultra, né Coisa que pouquíssimas, pouquíssimas ovelhinhas farão, né, digamos assim Bom, então como eu falei, eu recomendo que vocês vejam o vídeo todo, né Mas agora eu vou mostrar para vocês algumas prints aqui que ilustram aí o que vocês vão ver no vídeo Se vocês assistirem, né São prints engraçadas, chocantes, então prestem atenção, né E eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, principalmente com a última que eu vou mostrar, né Então isso aqui, como vocês podem ver, é um carro, né, o Mazda ali Que eles pegam para comparar, tá o mesmo carro Como vocês podem ver, o Forza 7 tá aí na esquerda, a GT Sport na direita Isso aqui é a saída do ar-condicionado Vejam como no GT Sport ela é muito mais detalhada, consistente ali, com mais peças e tal, né A do Forza é um oco, né, velho É um buraco ali, sei lá, feio, paia Olha a lanterna traseira, velho Mesmo molde aqui, né Forza na esquerda, GT na direita Vejam, reparem, né, como a do GT ela reflete o cenário Ela tá mais bonita, mais destacada A do Forza tá todo fosco, tudo apagado, tudo estranho, né Mas agora vem a cerejinha do bolo Vejam, a torcida do Forza 7 no PC do Ultra, velho E a do Gran Turismo Sport Não, vamos ser sinceros, né, cara A do Gran Turismo Sport também não tá nada assim que se fale Meu Deus, que coisa linda, né Até porque, vamos ser sinceros também nessa área, né Torcida não é a coisa mais importante no jogo de corrida Porém, cara, olha essa do Forza, velho Eu acho que no Wing Leaven de Play 2, cara Tinha uma torcida mais bonita que isso, velho Isso aqui é feito de papel, cara Papelão Se você me der uma folha sulfite A4 Eu faço um desenho mais bonito que isso, velho Tem três trigêmeas ali, velho Uma em cima da outra Meu Deus Cara, meu Deus, velho Isso aqui é PC no Ultra, velho Cara, o que vocês me dizem disso? Está uma merda Está uma merda Pois é, galera Como eu sempre falo Meu amigo Drake, sincero, aí também fala, né Não basta só ter força bruta, velho Tem que saber trabalhar Tem que ter o talento, tal 4K Não vai transformar uma coisa mal feita em bonita, velho Não vai Não vai Eu espero que isso aqui sirva como lição pra muita gente aí, né Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Compartilha Mostra pro seu amigo e a torcida do Forza Totalmente feita de papel Eu espero que não chova na torcida também, né Senão esses caras aí vão tudo derreter, velho Se você não gostou Deixa o seu dislike Deixa o seu choro A gente se vê no próximo vídeo Falou, galera Até mais Vou ficar quietinho Alivia, gente Alivia Vou ficar quietinho Quietinho, tá Boa noite Boa noite Bye Bye Al語 Al schoolsa Baby, there's nothing holding me back